Asperes está de volta ao Deportivo La Coruña e a curiosidade é, ele pagou do próprio bolso 500 mil euros para garantir a sua saída do Elche para o Deportivo La Coruña, isso mesmo, para voltar ao Clube do Coração, ele pagou a sua volta e saiu da primeira divisão espanhola para a terceira divisão, isso sim é vontade de voltar para o Clube de Coração.